E aí Dá um salve aí pra galera do Instagram Salve galera Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giro do Fundo Wires, espero que vocês curtam as notícias Ficou o menor? Bem, pra quem não me conhece ainda Muito prazer, me chamo Fundo Bom Dia Que eu tô aqui, tá gente? Segunda, sexta-feira Pra levar humor, diversão e muita informação Pra você que tá aí do outro lado Às vezes também eu apareço aqui aos sábados, tá gente? Pra trazer alguma notícia, às vezes também aos domingos Enfim, então fica atento aí Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Live também quando eu fazer Outras coisas que eu posso fazer, posso fazer uma paródia Posso fazer qualquer outra coisa aí de vez em quando Então ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui Fechou? Muito bem Também não se esquece pra gente comentar, compartilhar De me seguir também no Instagram e no TikTok Que tá aparecendo aí, tá? Tô bem presente lá também, né? No Instagram dá pra você interagir comigo, conversar Tirar dúvidas, pedir perguntar no grupo, enfim, um monte de coisa E no TikTok dá pra você ter um conteúdo a mais Já que eu faço vídeos sobre curiosidade Sobre coisas nostálgicas, né? Eu também faço uns vídeos de humor lá de vez em quando Então vai lá me acompanhar também nas outras plataformas Que você vai curtir, fechou? Bem, se bora pras notícias que daqui a pouco eu tô de volta Bem, pessoal, TV Brasil estreia a nova temporada de O Show da Luna, tá? Eu quero saber Porque o gato mia É a veracinha Enfim, o canal público TV Brasil, tá, gente? Estreia, né? Segunda-feira de 28 de março Ou seja, hoje, tá, gente? Estreou hoje A sexta temporada do desenho animado brasileiro O Show da Luna Ao todo são 26 episódios inéditos Que serão exibidos segunda-feira às 10h45 da manhã Então anota aí, viu? Pra não perder Lançado em 2014, o Show da Gente É uma criação de Célia Catunda E Kiko Mistrodrig, tá, gente, né? Que também comanda a direção do desenho animado A produção é do estúdio Pinguim Contento, né, gente? Peixo na alta, o dia de vem Catrugou Pig Pong Enfim, muitas atrações aí, né? Em parceria com o Descovequias, tá? Com foco em ciência e tecnologia A sexta temporada de O Show, gente, tá? Leva os personagens Tem alguém chamando aqui? Pera aí Retornando, pessoal, né? Meu tio aqui chamou no portão, né? Porque minha mãe tinha ido na casa dele Só que minha tia não tava, enfim, né? Mas ela vai lá resolver Onde foi que eu parei? Eu me esqueço muito rápido, gente, né? Enfim Ah, sim A sexta temporada de O Show, tá, gente? Leva os personagens Para uma estação espacial futurista Luna, Júpiter e Cráudio Vão morar com seus pais nesse local E que farão muitas perguntas Como sempre, né, gente? Sobre os temas A astronomia, tecnologia Desenvolvimento sustentável Que legal, né? Eu acho muito legal, gente O Show da Luna Porque ele pega em cada temporada Panos de fundo diferentes E faz as crianças pensarem Um desenho que realmente Na verdade não só faz a criança pensar Faz o adulto pensar também, né? E é muito bom a gente ver Que tem desenhos hoje em dia Sendo feitos, tá, gente? Para educar criança Porque tem muito desenho aí Que não tem mais essa Essa obrigação de educar, né? Simplesmente apresenta coisas violentas Coisas que eu nem recomendo Os pais, enfim, né? Quem cria Tá colocando para a criança assistir Mas o Show não O Show continua Apostando nisso De educar De fazer a criança Exercitar o cérebro Aprender Então isso é muito importante Enfim Além de ser um desenho Super gostosinho de assistir Eu assistia bastante Uns 3, 4 anos atrás Quando passava na TV Deve passar ainda Já que a TV É afiliada da TV Brasil ainda Enfim Se eu não me engano Acho que o Show da Luna Não passa somente na TV Brasil Deve passar em outros canais Cultura Enfim Mas quanto mais canais Melhor, né gente? Uma animação de qualidade Enfim Tem tudo aí Para vir novas temporadas Tanto na TV Brasil Tanto no Discover Enfim É sempre bom eles estarem produzindo aí Além de ser um desenho brasileiro, né? Que a gente quase não produz coisas Aqui no nosso país Mas quando a gente produz Tem coisas muito boas aí, né? Turma da Mônica Show da Luna Enfim Uma infinidade de desenhos aí Que peixona alta, né? Que levam o nosso nome Do nosso país aí Um patamar bem interessante, né? Tanto aqui Tanto internacionalmente Enfim Pretendem ver? Comentem aqui A minha amiga Kawana aí, gente, né? Olha só Branco, azul e vermelho Deu timão Bahia de feira, né? Aquela tosse Para quem não sabe Kawana é uma amiga minha Que a gente se afastou em 2020 Mas agora a gente Voltou a se falar Voltou a se seguir Enfim A gente não fala todo dia Mas a gente se fala Pelo menos umas duas Três vezes por semana Né? É bom Enfim Aí, ó Essa foto dela tá linda Se fosse ela colocava Como perfil Mas eu tenho essa foto dela Na praia que também tá linda Enfim Ah, ela Ela me marcou nisso aqui ontem, ó Tá vendo ali? Arroba F Bom dia Sou o último Agora é sério Me responda uma coisa Valeu a pena me conhecer Valeu a pena te conhecer E te pegar no colo Viu, nega? Porque, gente Ela nasceu na semana do meu aniversário Lá em 2010 Que eu completei sete anos Dia 14 Dia 18 de janeiro de 2010 Ela tava lá Né? Nascendo Veio o mundo E julho de 2000 Julho? Ou julho? Enfim Às vezes eu confundo junho com julho Mas acho que foi junho Enfim, não me lembro Veio de 2012 O irmão dela O primeiro irmão Caleb Enfim, não me lembro o dia Eu só me lembro que no dia que ele chegou Eu tava passando o Jorge O Rei da Floresta Na Sessão da Taita Então se pesquisar lá Eu vou lembrar O dia que ele chegou Não chegou a esse mundo Chegou aqui Na casa dele Né gente Né? Que na época eles moravam Ainda eles não tinham aquela casa De andar Nem nada Eu não me lembro se já tava construindo Acho que não tava construindo Ainda não Começou a construir Em 2014 Por aí Enfim, eles moravam lá Com minha tia Neuza A casa dela era enorme Era maior do que é hoje Enfim Eles dormiam lá E também Em 2016 Em março Veio o Caleb E aí foi o último filho O Mari, né? Que a mãe deles Amarrou as tripas lá Pra não poder engravidar Agora ela pode transar tranquilo Né gente? Sem preservativos Sem nada Que filho ela não vai ter Porque já tá ligada lá Né? Embora eu ache que se ela não ligasse Tá gente? Ela já teria mais um filho aí Ah, eu não duvido Enfim Aliás, meu primo Tito Que é o pai dele Está até comemorando aniversário Hoje Eu já até mandei os parabéns Né? Enfim Ô, cliquei sem querer Ah gente No dia que Renata Não coloca essa foto aqui Gente, né? Com uma legenda Gossip O multifacional Dos ensores dela Você tá até saudade Enfim Minha amiga Kawana aqui Tá gente? Sempre também multifacional Postando frases Né? Positivas É proibido estacionar na vida Pois é A vida é uma constante viagem Né? Ai que coisa linda Gente, né? Quem te ama Cuida de você Simples assim Verdade Ai que lindo Gente, as borboletas É assim Quem segue Kawana Sabe que Kawana é assim Que o brilho da lua Te lembre do brilho Do seu coração Verdade Ai que lindo Gente Gente Enfim Vamos lá Eu já Demorei demais aqui Ai gente Que foto linda Ai gente Eu vejo esses brincos Eu não colocaria esse pince Na minha sobrancelha não Né? Mais brinco Gente Eu vi uns brinco Lindo na Shopee Lindo 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 Gente Olha Mas na minha Shopee Tem tanto brinco Mais tanto colar Mais tanta roupa Que quando eu For rico Que em nome de Jesus Vai acontecer em algum momento Eu tenho minha condição Não precisa nem ser rico Mas tem uma condição Entendeu? De comprar Eu vou comprar Tanta coisa Vocês só vão ver Nos meus stories Quase todo dia Gente Olha só o que eu comprei Porque gente É muita coisa Que eu acumulo lá dentro Tem um Um brinco Que é Eu achei lindo ele Que é um brinco Que tem uma cruz Brinco falso Né gente? Que eu não vou estar furando Minhas orelhas Pra botar essas coisas Mas o falso Eu posso usar Né? Enfim Ai meu Deus Essa foto aqui Também tá da hora Hein? Ai gente Que céu lindo Isso é onde menino? Ai tu não é tão bonito não Tu parece uma Bateu mais a fera Enfim Ai esse de óculos Aqui é mais bonito Não Até que os dois Estão bonitinhos Enfim Engraçado Que eu já tenho Dezenove Eu ia falar dezoito anos Ô meu Deus Dezenove anos E não tenho uma barba No meu rosto Eu quero saber Quando é que vai nascer Uma barba no meu rosto Eu quero saber De vocês aí Que já tem barba Nasceu com quantos anos Porque eu já tenho Dezenove Quer dizer Tem uns fiapinhos aqui Mas tem gente Gente que Sei lá 13, 14 anos Todo já barbado Eu fico assim Meu Deus Eu olho esse povo Que faz shake tita Que faz o novel Foto da SBT Eu falo Gente Gente O que esse povo toma? Pra terminar Nossa Venino Essa foto tá linda 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 É Você não é Tão bonito não Mas a primeira foto Tá linda Viu Parabéns Parabéns Ó o Duck Gente Ó o McDuck Ó a espia Gente O patinho E é assim mesmo E é assim mesmo Ó pra isso Menino O pato dormiu Ó pro Duck Gente Duck é pato inglês Viu Pra quem não sabe Enfim Já vai nega Deixa eu divulgar Minha rede social Aqui Minha mãe chegou Ah não É Rubéff Bom dia Se por favor Me sigam lá No Instagram Rubéff Bom dia Curte minhas fotos Minhas coisas Né Também não se esquece Nozinho te chamou Viu Nozinho te chamou Foi Foi lá Eu vi na Alvinha E na Alvinha Eu não tava Enfim Aí vocês também Me mandem Direct aqui Tá gente Que eu adoro Tá interagindo Com vocês Deixa eu ver O que o Vitor Gabriel Tá gente Essa benção Me mandou Reagiu Dois stories Que eu devo ter tirado Já passou Enfim Obrigado Viu Vitor Faça como o Vitor Faça como um monte de gente Vai lá me seguir Me acompanhar Tá interagindo comigo Que eu adoro Fechou Bem pessoal Bora fora a Disney Cruise Porque o especial Maravilhosa Primavera do Mickey Mouse Estreou lá Tá gente O Disney Cruise Estreou o segundo capítulo De uma série De quatro especiais De um mundo maravilhoso De Mickey Mouse Tá gente O episódio titulado Maravilhosa Primavera do Mickey Mouse Faz parte da coleção Que terá como tema As estações Do ano Inverno Primavera Verão E outono O terceiro especial Será lançado Em abril Será sobre o verão E quando for lançado Eu venho aqui E informo vocês Fechou Enfim Enfim Curiosidade Há 23 anos A Disney A gente estreava Nos Estados Unidos Do que o filme A animação foi lançada Em 26 de março De 99 E atualmente Está disponível Nos vídeos Streaming Disney Pro Nunca Nunca assisti a esse filme Eu nem sabia que Doug Tinha um filme Pra quem não sabe Doug é uma série Da Nick Que foi produzida até Acho que a terceira Ou quarta temporada Pela Nick E depois as duas Ou três últimas Pela Disney Enfim A animação clássica Passou na Disney Cruz no SBT Passou na Band Passou na Cultura Né Claro que algumas Temporadas aí Que passaram Né gente Temporada da Disney Se isso foi no SBT Aí nos canais dela Mas as temporadas ali Que rodou aí na Band Na Cultura Enfim Era bem legal Gostava da abertura de Doug Doug e Pate Maionese Curiosidade Pessoal Doze anos A DreamWork A gente lançava No cinema O primeiro filme Da franquia Comadre Em 26 de março De 2010 Filme do Banguela Gente Né Eu gosto muito Desse filme Gosto muito Do segundo Né O terceiro Eu não me recordo Se eu assisti Gosto da série animada Que também passava Na Globo E No SBT Enfim Gosto muito Dessa franquia Né Espero que tenha Um quarto filme No futuro Né Acho que eles Terminaram com o terceiro Mas pode ser que role Né Um contra O Seragão Quatro E Talvez eu iria até No cinema Assistir Aliás Gente Falando em cinema 2023 Vai ser um ano Que eu vou muito Pro cinema Porque vai lançar Pânico 6 Vai lançar O novo filme Do Jonah Jones Que eu pretendo ver No cinema Também Né Vai lançar O que vai mais lançar No cinema Enfim 2023 Vai ser um ano Muito bom Pro cinema E eu vou muito Lá Se eu não Tiver confinado Né Se eu não Tiver confinado Meu Deus Toca na terra Senhor Pelo amor Do Deus Talvez eu até Esteja confinado Né Mas eu Posso ser eliminado Né Enfim Ai Já pensou Ai Deus Esse ano Também Gente Vai lançar Muitas coisas Boas no cinema Vai lançar O Sonic 2 Agora em abril Lá pro final Do ano Tem a Orphan 2 Vocês sabiam Que a Orphan Aquele filme Daquela menina Incapertada Vai ter a continuação Que vai contar A história De origem Dela Já estarei Eu lá em outubro Bem pleno No cinema Com Renata Porque com minha mãe Não dá pra ir Pra assistir E também vai lançar Halloween Kills É Halloween Kills? É Halloween alguma coisa Ai gente Eu vou ter que assistir Porque Halloween Gente Né Esse filme Que vai lançar Agora Vai ser o último filme Que eles vão lançar O último filme Entre aspas Né Porque daqui uns anos Eles inventam de Retomar a franquia Né Mas eu tenho que assistir Michael Myers No cinema Né Assim como eu assisti O Ghostface Michael Myers Fred Jason Quando tiver a oportunidade Mamacito Vai estar bem pleno Lá Oh Ah gente É comigo mesmo Vocês acham Que eu vou perder Um filme deles? Ah nunca Só se eu não puder Meus amores Porque se eu puder Estaria bem pleno lá Nem que seja sozinho Mas vou estar Olha só pessoal Primeira temporada De Transformers Bolt Bots Tá gente Estreia na Netflix Pra quem é assinante Assim como eu Já estão disponíveis Na Netflix Os 10 episódios Da primeira temporada De Transformers Bolt Bots Tá gente Desanimado infantil Baseado em uma linha De brinquedos Renançada em 2018 Na animação Uma turma de objetos Comuns Se transforma em robôs Quando as luzes Do shopping Se apagam Tá gente Transformers Bolt Bots É uma produção Tá gente Da Entertainment Oni Hasbro Studios Repassaria com a Bolt Media Limits Tá gente A produção executiva De Kevin Bruch E Chris Whitehead Tá gente Enfim Não sei se falei Certo o nome do povo Se eu falei errado Me desculpe Mas o importante É que a primeira temporada Com os 10 episódios Já está disponível Na Netflix E aí Preteja ver Comenta aqui embaixo Pra Luísa Sonza Pessoal Nossa Uma estética Bem sexy Dark Né Essa moça Parece a Marília Mais donça Last night Enfim Gente Eu acho foda Quando os artistas Eles pegam conceitos Né Tão diferentes E eles acabam Colocando isso Né Tanto na identidade Da música Tanto no creepy Eu acho isso tão foda Se eu fosse um artista Eu faria muito creepy Lá da década de 80 Né Com a vibe da década de 80 Porque é uma década Que eu tinha muita vontade De viver Porque eu acho uma década Incrível As roupas Tudo Né Uma década assim Realmente Que se eu escolhesse Viver em outra década Né Eu escolheria Né Viver lá nos anos 80 Enfim Eu sei tá gente Que tinha coisas Bem ruins Na década de 80 Que as pessoas gostam de Né Colocar as décadas Em deusar As pessoas tem esse problema Em deusar E a nostalgia Acaba cegando as pessoas Né Quem olha assim Pensa que a década de 80 Foi perfeita Que não teve surto de AIDS Que não teve Um monte de coisa aí Que não foi legal Então A galera às vezes Foca muito Em um lado positivo E esquece Enfim gente Né Quando eu falo Que eu gostaria De viver a década de 80 Eu tô me referindo As coisas legais Que tinham lá Né As discotecas As músicas As roupas Os filmes Deve ser muito foda Né Quem viveu nessa época Né Né Os programas de TV Os anos 90 também Eram incríveis Né O iniciozinho dos anos 2000 A moda Né O boom da internet Um monte de coisa Então eu acho que Seria bem legal Viver essa parte boa A parte ruim não Enfim Ai ai Nos anos 90 Teve o plano colo Né Que deu Muita dor de cabeça Pra um monte De pessoa Né Enfim História Estudem E não se enganem Manhã Ponto Espaço Oficê Tá Vai lá seguir Minha mãe também Muita gente Né Opa Eu ia finalizar aqui Eu já ia pro direct Enfim Ô menino O Caio da Postor Nova coisa Deixa eu ver Então quer dizer que você gosta de poesia acústica Eu nunca nem escutei poesia acústica Na minha vida Ei lá Essa que é outra amiga minha Que gosta desse rapaz Toda hora fica colocou Ficada Pô ciume Eu sou ciumento Viu gente Assumo Sou ciumento Sou ciumento sim Enfim Enfim Resolveu aí o negócio com o Novinha Não Não Eu fui lá Uma hora Saber Não Ela falou assim Ela tá de rosa ali Ela não tá de rosa ali não Enfim Foi exibido na TV Pelos canais Agora sim Cartoon Network SBT em Tooncast A série mostra Mike Que cresceu na cidade grande E acaba ainda da gente Para um intercâmbio Numa ilha no meio do mar Lá a garota encontra Garota? Mike? Garota? Sim Lá a garota encontra os habitantes mais esquisitos Que ela já viu E faz amigos Chamados Lu e Oje Que inventam aparelhos Para ajudar os seus amigos E outros habitantes Enfim Pra quem tem tibio aí Jean, Fabiana Galerinha Ó Mais um desenho aí Crássico Que passava nas manhãs do SBT E de outras emissoras aí Né gente Só que na TV Para essa altura Pra vocês assistirem Pra tá relembrando Ou então no caso de você Que tá aí me acompanhando também Conhecer Como é o meu caso Que eu nunca assisti Enfim Vocês vão dar uma olhadinha aí Mike, Lu e Oje Ou então Vamos esperar uma outra oportunidade Para rever Comentem aqui Pessoal Minha sobrenessada Na série 2O Meninas Sereias Estrena em TBO Max Pra quem é assinante TBO estreou Para os seus acidentes Desenhumado H2O Meninas Sereias Aventuras no fundo do mar Tá A animação baseada No seriado live action Hormônico Recebido no Brasil Pelos canais Boa melhor que Recall Sério? O funk já passou na Recall Passou lá em 2010 Por aí E que também pode ser encontrado Na plataforma de streaming Tá gente Lançado em 2015 Desenhumado Para os seus 26 episódios Tá gente Que também são disponíveis Na Netflix E no Grupo Play Hum Por isso eu achei familiar Enfim Embora essas sereias aqui Não aparentam nada Com as meninas da série Viajaram total A série é uma produção Do estúdio francês Mil imagens A gente Leos Cartonicos Associates É parceria com a produtora alemã ZDF Enterprise H2O Meninas Sereias Acompanha as aventuras De Krell, Rick e Emma E se transforma em sereias Sempre que tocam na água Embargo em diversas aventuras Do fundo do mar Com a nova identidade secreta Enfim Eu conheci H2O Gente Graças a um telefilme Que era um resumo Da primeira temporada Que a Grupo passava Na sessão da tarde Inclusive A última exibição Que passou Local Nacional Foi em agosto De 2013 E local Foi em setembro De 2016 E eu acompanhei Inclusive Cheguei até a gravar A chamada Vou ver se eu acho Coloco pra vocês verem Foi o meu primeiro canal No Youtube Que eu gravei a chamada Eu gravava chamadas Na sessão da tarde E postava Infelizmente Eu apaguei muito Dessas chamadas Já perdi o acesso A esse canal Mas era bem divertido Enfim Lá nos primórdios De 2016 E aí Vocês pretendem ver H2O Meninas Sereias A série animada No HBO Já viram telefilme Se não Pesquisem aqui H2O Meninas Sereias O filme vai aparecer Assistam Que vale muito a pena É bem divertido Aí Aí o Watson E o Watson E galerinha que gosta De um fã em dica Tá aí um fã em dica Pra vocês Outra hora Eu posso falar melhor Do filme Enfim Fique com a chamada Se eu encontrar Porque se você não Encontrata a gente A gente vai direto Pra próxima notícia Descobrimos um lugar Anunciado uma data Mas espera que chegue Em algum momento De abrir uma página Na contínua trilha Do logo Também já está disponível Ou seja Já vai entrar Quando tem esse negócio Agora não vai na Netflix Quando tem Pode ter certeza Que em algum momento Entra Nada foi disso Suba embaixo Mas é tipo E outra De ter adicionado Mais notoriamente Animes do Brasil Ao catálogo E ter a expectativa De vir Inversão Em português O filme Conta a história De Miyumi Amose Uma estudante Que discute Com seu amigo Arata Kishihimo Sobre os limites Entre a terra E o céu Porém Dessa amizade Da gente Sou de sentimentos Mais fortes Que mil Não é capaz De expressar Ou sofrer Um acidente Agora no outro mundo Será Ela é capaz De retornar E se confessar Para seu amigo No outro mundo Como ela vai morrer Ou ela vai Para outra dimensão Não sei O que vai acontecer Com essa moça Só sei que ela Está sofrendo Que ela quer assumir O amor que ela tem Pelo Atara É Atara o nome do menino? Não está passando vergonha Aqui, viu? É Arata Não, eu falei Atara É Arata, viu gente? Olha o nome O Arata Vem cá Ai gente Esse povo Olha Enfim Mas é um casal bonito Arata e Mia É Mia O nome da menina? Mio É Mio? É Mio e Arata Olha o casalzão Pois é Casal mais foda Que esse Só tem um Vatson E Mariano Verde Casal de milhões Enfim, gente Pretender ver esse filme No catálogo da HBO Comentem aqui Power Rangers Pessoal O filme de 2017 Estreia no Star Pro Aliás, eu não vejo Quase porque falando Que é assinante Do Star Pro Já vamos saber Esse filme aí A gente está dizendo Que tem muitas coisas boas No catálogo Entendeu? Você está procurando Se você está vendo Em 25 Que é sua plataforma O filme reboot Foi lançado em 2017 O filme foi dirigido Por Tim Israelito Tá gente Qual custou Uma bilheteria global De 142 milhões Valor considerado baixo Se comparado Ao valor gasto Na produção Que foi de 100 milhões Ou seja O filme conseguiu se pagar Mas deu certo Prejuízo Pra distribuidora Produtora Enfim O projeto foi desenvolvido Pela Liosgate De jogos morais E parceria com A Saban Brands Apresenta E apresenta Tá gente Um reboot Da primeira equipe Dos heróis Valoritos Formados por Jason Billy, Zach Trin e Kimberlin Tendo o homem To Zordon Ainda Tendo com a ajuda Do robô Alpha 5 Luz dos personagens Foram visitados Com uma nova Pessoalidade E dilemas Desde Zordon Não tem um vilão Da primeira equipe você está na Terra em busca do poderoso Cristal Zeal, e cabe a esses cinco jovens se tornarem os Power Rangers e pedir que Rita finalize, tá gente? O plano desperte o deminho do Goldar. Enfim, pra quem assistiu aí a série clássica dos Rangers deve se recordar que essa é a sinopse do primeiro episódio, né? Que é... É um episódio que tem umas certas diferenças em relação à sinopse do filme, né? Na verdade, quem assistiu aí o primeiro episódio, né? Dos Power Rangers, lembra que eles não estão em Detectão, mas sim, eles estão de certa forma, curtindo o dia deles na academia séries dos 90, né? Enfim, então o filme mudou isso daí, não sei como ficou. Aparentemente, na minha opinião que nunca assistiu o filme, eu acho que ficou até melhor, né? Mas enfim Após a venda dos direitos para a Hasbro, tá gente? E estamos dois anos atrás, por aí, já foi confirmado que um novo filme será produzido em parceria com a Netflix, olha só e está em produção e irá dizer que é de um universo conjunto das séries e filme. A direção do projeto vicioso está nas mãos de Jonathan H. Reister. Power Rangers, de 2017, está disponível no catálogo do Starpruits com opções de dublés de áudio original com legendas em português. E aí, gente? Vocês pretendem ver esse filme aí live action dos Power Rangers, né? O último filme deles no cinema, né? Enfim, é um filme que, de certa forma, foi bem criticado, né? Pelo público, pela crítica, né? Mas tem muita gente também que gostou do filme, né? Enfim. É sempre assim, gente, né? A gente tem que aprender a não ir pela opinião das pessoas, mas sim buscar a nossa própria opinião. Então, talvez, um filme que seja mediano ou ruim, né? Possa ser que te agrade. Eu, por exemplo, tenho um monte de filmes aí que, no caso, esse filme não acho que ele seja ruim, né? Pelo que eu li. Mas ele deve ser bem mediano, né? Mas, pra quem gosta da franquia, etc. e tal, vai gostar, né? Isso se você não for uma pessoa exigente. Mas, se você for uma pessoa assim como eu, que tá... Pô, eu já assisti cada filme ruim na minha vida. Uma vez eu fui veitado e assisti um filme de subir dentro do avião, gente, que, pela misericórdia do Senhor, aquilo ali, não sei como não ganhou um franquia de ouro. Enfim, tem coisa que a gente não entende, né? Mas, enfim, quem tem Star Cruise aí, aproveita que deve ser um filme, se não bom, 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 deve ser bem divertido, né? Enfim. Bem, pessoal, há seis anos atrás, o SVT estreava o Novela Mexicana Abismo de Paixão, a novela continuou com nove pontos, atualizando o 8.5 de média geral, tendo o maior índice desde 2005, tá, gente? Realmente foi uma fase, assim, de ouro das mexicanas recente, né? Que, infelizmente, a partir de 2017, por aí, acabou, né? Foi uma fase que durou mais ou menos uns dois, três anos, que, infelizmente, não foi muito aproveitada pelo SVT, mas que teve até boas escolhas de novelas para serem exibidas, né? E Abismo de Paixão foi uma dessas. Enfim. Bem, pessoal, novelas do SVT já não ameaçam mais a liderança da Globo, se nos deixam aí, tá, gente? Que tá, eu não acredito que fropando, como algumas pessoas falam, mas decepcionando um pouco na audiência, né? Mas tá mantendo até uma média interessante, que é quase seis pontos, né, gente? Enfim. Cadê, cadê, cadê? No horário de respeito das reprises de novelas do SVT, tá, gente? Novelas inéditas também, né? Já não ameaçam mais a liderança da Globo. Nesta quinta-feira de 24, Mais de Amor resistiu com apenas quatro pontos. Em seguida da manhã, parece que a gente deu cinco. Mesmo índice reeditado pela trama Sinistation. Com o Cronin, não vale a pena ver de novo, resistiu mais o quinto tempo de audiência do SVT. Na segunda colocada, a Globo levou 15 pontos enquanto enfrentava as novelas mexicanas. Enfim, né? Mas isso geralmente acontece, né, gente? Quando a novela da Globo não vale a pena, é boa, empreende o público, realmente as outras perdem bastante audiência. Mas quando a novela da Globo é ruim, as mexicanas e o Cidade Alerta são bem favorecidos. Enfim. Fique de olho, tá, pessoal? Na vacinação do SVT que há chances de sair a qualquer momento o teaser de Ales Almada, como eu já falei pra vocês, tá? E como substituto Sinistation, com o fim de Má de Amor, a faixa 1 não terá substituta. Sendo assim, cinco e meia amanhã é para sempre, barra a gata, tá? E seis e quarenta e cinco Sinistation, barra Ales Almada. Ainda não tem nada definido sobre a gata, tá, gente? Eu acho que vai ficar duas faixas mesmo, uma para inéditas e uma para reprise, que eu acho muito ruim. Eu acho que deveria ter uma para reprise e duas para inéditas. Ou talvez, né, gente, até quatro faixas na tarde, uma de duas e quinze, né, para reprise de novelas brasileiras, que o SVT precisa reprisar suas novelas também. Uma volta de dezesseis e meia, dezesseis e quarenta e cinco para reprise de novelas mexicanas e duas para inéditas, né? Já que à noite teria, né, mais duas faixas, só que seriam duas novelas brasileiras. Eu acho que seria uma grade bem amarradinha. Muita gente pode falar, ah, mas é muita novela, mas antigamente o SVT recebia novela a tarde toda, gente. Vocês não falam nada, né? Enfim, é o Pesquisa aí, Chamada de Novelas da Tarde da SBT 2014. É novela de duas e quinze até dezoito e meia quando começava o Chave, né? Vocês acham que era, o quê? Só duas ou quatro novelas que passavam ali? Passavam mais de seis, enfim. Alô, 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 noveleiros, tá, gente? Principalmente se você for um noveleiro do SVT. E presta atenção, tá, gente? Porque segundo boatos, não tá nada confirmado, tá? Possa ser que sim, possa ser que não. É boato pra vocês não vinherem depois me cobrar de nada, tá? Nova novela. Nesta semana, tá, gente? Possivelmente, você vai ter que divulgar o primeiro teaser de Aids Almada, tá, gente? Nova novela das Tardes, né? Que vai ser Bustinense e nos Deixa, porque entra aí sua reta final, né? Que vai acabar em abril e é protagonizada por Lívia Brito, tá, gente? A Fernanda, de Triunfo do Amor e o Zé Ron, o Pedro, de Tino, que dou a vida, tá? Enfim, é uma novela rural, tá, gente? Um fenômeno. Tem mais autores conhecidos aí, né? Tem Eduardo Santamarina, que fez o Rubi. Tem a Marjorie de Souza, que fez a Kendra de Amores Verdadeiros. Enfim, é uma novela forte, um novelão que tá vindo aí. Eu tô gostando dessas novelas da faixa de 18 e meia. Tá vindo muitas novelas boas, né? E uma com a proposta diferente da outra. Te dou a vida, por mais que tinha uma proposta leve, numa história quase infantil, num drama familiar, aí vem se nos deixa, continua com o drama familiar, mas com outros conflitos e agora vem a desamada, né, gente? Com esse novelão que dizem que é, né? Com toda essa pegada rural, com o cavalo, com isso, com aquilo. Uma história de uma mulher que não quer se apaixonar, mas ela acaba se apaixonando. Enfim, gente, aquela história que lembra até um pouco a dona, né? Vocês vão ver que parece um pouco com a dona desamada, esse negócio da mulher tá amargurada, mas querer dar uma nova chance ao amor. Enfim. Bora ver aí, né? Tem lá a amiga invejosa. Lembro muito a dona, né? Mas não é remake, não, tá? Se eu não me engano, eu acho que é uma trama inédita. Posso ser que seja remake de alguma coisa, porque no México quase tudo é remake de alguma coisa. Mas eu, a minha risca, eu acho que é uma trama inédita, né? Mas bora ver. Se não for, também não tem problema, né, gente? É um remake como qualquer outra novela do Best of the Year. SBT Acre, tá? Aliás, um beijo pra vocês que moram no Acre, que me acompanham se tiver alguém. Mandam um alô e fãs do Acre. TV Norte da gente é o novo afiliado do SBT a partir da segunda-feira de 28, é o caso hoje, tá? O Grupo Norte a gente conquista mais uma região para a exibição da grade do SBT com Tocantins, Roraima e Amazonas, tá? O grupo chega ao Acre, com isso a TV Rio Branco deixa o SBT e se passa a retransmitir a TV Cultura. Enfim, então, tá aí, viu, gente? Uma nova afiliada pra vocês aí que moram no Acre. Beijo pra vocês. Muito obrigado, viu? Os acrianos que me acompanham. Que deve ter. É impossível não ter, né, gente? Se não tiver, pelo menos nas redondezas aí, né, Tocantins, Roraima, Amazônia, deve ter, né? Ai, gente, tem gente que me acompanha dos Estados Unidos. Tem hora que esse povo me manda mensagem em inglês. E fico pensando, sabe que esse povo me acompanha o mesmo neguinho que frressou com a minha cara? Mas não, aparecem os perfis em inglês às vezes comentando nos meus vídeos, eu fico, gente... Aí o perfil coloca lá, sei lá o quê, eu falo, tenho que ir no Google Tradutor pesquisar o que é que esse indivíduo norte-americano, né, tá me dizendo. Beijo pra vocês que são americanos também, né, do México também, tem gente que me assiste de vez em quando, da Argentina, obrigado. Até na China, uma vez eu vi que o meu canal foi assistido, eu falei, gente, eu falei, obrigado pra vocês também, viu, dos Estados Unidos, de tudo que é canto que me assiste. É isso mesmo. Ó, fofoca internacional, meu amor. É, é isso mesmo. Bem, pessoal, Borela Moça fecha a primeira semana com 7.6 pontos. é a pior da gente semana de estreia de uma novela infantil da emissora. Uma pena, né, gente, uma novela tão boa, decepcionando um pouco, mas ao mesmo tempo até que tá indo bem, né, tá com média de reprise. Uma pena. Mas tem tudo, né, gente, né, pra melhorar. Afinal de contas, tem uns 300 capítulos aí, ou 500, à frente. Mas fama, essa é uma novela pequena, só acredito vendo, hein. Vocês ainda caem nesse papo do Pelégio? Bem, pessoal, as possíveis mudanças do SBT já foram discutidas e aprovadas pelo dono Sissi. Olha só, falta ainda visibilizar suas produções e com isso novas contratações acontecerem para os projetos. Bora ver aí, né? Enfim, nem lá do Sissi aprovar, né, porque geralmente é o contrário que acontece, né? Mas enfim, milagres ocorrem. E o SBT também tá numa força que eu acho que o Silvio Santos quer tirar, enfim. Bem, pessoal, uma aí já soube perseguição de um homem que se diz apaixonado por ela, tá? Quero agradecer aqui o inscrito Francisco para me mandar essa notícia para o GF, tá, Fran? Obrigado aí. Ele tinha me mandado, se não me engano, acho que na quinta ou foi na sexta, né, passada. Eu respondi ele e falei, ó, se tiver GF no sábado, eu coloco no sábado. Se não tiver, né, só na segunda-feira. Ele falou ok, né? Enfim, que eu prometo, eu sempre cumpro. Tá aí, ó. Na verdade, ia até GF, né, gente? No sábado, eu cheguei até a gravar umas notícias, inclusive notícias que eu tive que regravar, como o de Mike, Lou e Jorge, enfim, eu gravei umas 5, 6 notícias, só que felizmente eu não tava afim, né? Eu cheguei a gravar, tava animado em um determinado momento, depois daquela marchada eu falei assim, ó, vou curtir meu sábado. Enfim, Vanessa depois chegou aqui mesmo, passou a tarde toda aqui. Enfim. Entre vídeos e textos, Diego Renan, tá, gente? Tem conta em todas as redes sociais e grande parte das publicações são apelativas pra chamar a atenção da atriz. A atriz apetadora Maís está sofrendo a perseguição de outros conhecidos chamados Diego Renan, tá, gente? Preste atenção. Em todas as redes sociais ele se declara pra Maís e diz que é apaixonado por ela, tá, gente, né? No entanto, tá? A obsessão é o tamanho que ele também comenta de forma negativa com quem a artista se relacionou, no sentido de que como se estivesse desaprovando as relações dela com outras pessoas e focando apenas nele, tá, gente? Uma das contas dele no Twitter chegou a ser desativada após a indignação do público por atividade de vídeos e textos selecionados à atriz. Em um dos seus conteúdos que foi deletado, ele dizia que sua vida se virou um inferno após o termo de Maís com o seu namorado Nicolas Arashiro, tá, gente? Ele... Desculpa. Ela estava namorando e eu estava tranquilo. Depois que ela se separou, minha vida virou um inferno. Vem fofoca dali, como é, ela está namorando, ela está com fulano e eu não estou comendo, não estou bebendo direito, minha vida virou de ponta cabeça disso de Diego em um vídeo publicado. Diego foi conformado com o suposto afaio de João Gomes e atriz críticas. Constituição cantou além de acusá-lo de fazer amarrações para ficar com as jovens. João Gomes lida com forças ocultas. Toma cuidado, Maís, esse cara vai fazer amarração para vocês e protege esse fetiço. Até parece, né, gente? Enfim. Em outras publicações, Diego continuou criticando o João Gomes. João Gomes está filmando a Maís no show, o cara chato. Pelo certo mesmo isso, o que ele faz é crime. Na verdade, não é crime porque ela consentiu. Se ela não consentisse, realmente você estaria certo. É um crime, né? E outra coisa, ele não mexe com coisas ocultas e se mexer é problema dele, entendeu? Eu não tenho nenhum preconceito com pessoas que mexem com essas coisas, né? Eu particularmente não mexo em nada disso, né? Tenho até um pouco de receio. Eu não tenho vontade nenhuma de mexer nesse tipo de coisa. Mas para quem mexe, né, a partir do momento que não prejudica ninguém, porque eu sou a pessoa que não tenho problema nenhum com religião, nenhuma, gente, tá? nenhuma, nenhuma mesmo. Eu sou uma pessoa com a mente, graças a Deus, muito aberta, né? Mas eu não gosto que ninguém faça mal a ninguém. A partir do momento... E não é nem a questão da religião, é a questão da pessoa em si. As pessoas gostam de colocar religião no meio, religião tá aí pra ser utilizada pro bem e pro mal, né? Isso aí não fala sobre a religião, fala sobre a pessoa que está usando essa religião, né? Porque tem pessoas aí, né, que são evangélicas que utilizam esse espaço pro mal, tem pessoas que são católicas que utilizam pro mal, tem pessoas que são da Ubanda, de outra religião que utilizam pro mal, tem muitas pessoas que são evangélicas que fazem um lindo trabalho, usam aquele espaço pro bem, católicos também, gente da Ubanda também, né? Enfim, então, não é sobre a religião em si ou sobre a pessoa. Tô errado? Vocês devem estar falando não, fã, você tá certíssimo. Queria que outras pessoas tivessem essa mentalidade também. Enfim, dá pra ter, né? Só cada um mudar o seu, né, sua visão sobre as coisas. E pesquisar também que afinal de contas o Google tá aí, né? YouTube também pra você, ó, tá, ó, ó, é, rapaz, tá, ó, eu ia falar uma palavra, me dê um branco agora. Enfim, você tá com conhecimento, né? Enfim, vai, vai ver as coisas aí, né? O stalker, tá, gente, também chegou a compartilhar fotos da atriz quanto a criança hoje de amor e quanto a anotação sexual. Você me deixa louco e meus olhos sentem de lágrima quando eu vejo seu rostinho inocente e são uma das legendas dadas por Diego Renan. Ó, gente, coisas bem pesadas aqui. Ei, menina, eu vi Just Like Magic ali, olha a impressão minha. Ó, meu olho onde foi. Maísa, tu gosta também? Hein, prima? Deixa eu ver. Gente, é Just Like Magic ali mesmo. Viados, é Just Like Magic mesmo que ela colocou. Olha, gente. Ai, Maísa, gostei. Eu vou curtir esse, viu? Mas nem por causa dos comentários dele. é por causa da sua frase aí. Gente, será que ela escuta a música da Ariana? É muito coincidência. Enfim, dá pra ver várias mensagens dele aqui, gente, né? Uma coisa assustadora. Enfim, né? Fã, o que você acha disso tudo pra finalizar aqui? Gente, eu acho muito perigoso e eu acho que as pessoas na internet, elas precisam entender que nem sempre é saudável você ter... no caso dele eu não acho que é nem isso. Eu acho que ele não deve ter... Eu acho que ele deve ter algum problema mental. Me desculpa, gente. Eu acho que ele não deve girar bem das ideias, né? Ele fala coisas e acusa coisas sem um pingo de nexo. Então eu acho que a Maísa precisa tomar cuidado, entendeu? Porque tem pessoas como eu, por exemplo, eu sou muito fã da Ariana. Muito, 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 muito mesmo, né? Muito. Eu torço por ela, tudo que ela posta, eu tô lá acompanhando. Vocês sabem muito bem disso, acredito que muitos de vocês também têm essa relação comigo ou com mais de outra pessoa, mas as pessoas precisam cuidar, as pessoas precisam parar pra analisar quando é amor de fã e quando é obsessão. Tem pessoas que são... Eu já senti isso em pequenos graus, não em graus muito grandes, mas eu senti pessoas que eram bicecadas por mim que isso me assustava. Porque você percebia que não era uma coisa normal, entendeu? Um comportamento que chega até te deixar tão desconfortável, você... E ao mesmo tempo você fica assim, nossa, essa pessoa tá me dando carinho, mas é um carinho de uma forma tão distorcida que isso acaba te assustando, entendeu? Então, bora tomar cuidado aí quem trabalha com internet. Eu, por exemplo, eu sempre converso com todos os meus fãs, trato super bem, né? Mas, quando eu percebo que tem um ou mais de um que tá... Não tô falando assim, deixa eu te explicar isso aqui, porque às vezes eu te falo assim, a galera pensa, então eu não posso tá interagindo muito com fãs... Não é isso, gente, não é isso, não é isso que eu tô falando. Vocês podem tá interagindo super, super comigo, né? A questão não é essa. A questão é que tem pessoas que a gente percebe que passa do normal. E não é tipo o Vatson e o Vitor Gabriel que conversam muito comigo porque tem uma relação, talvez outros de vocês também. Tem gente que chega, ah, me manda a foto. Já chegaram até a pedir, gente, nudes meu. E eu levei na brincadeira, mas eu fiquei um pouco assustado, né? Uma vez, por exemplo, eles me pediram até em namoro, né? Que não me deixou assustado, quer dizer, deixou um pouco porque eu falei, nossa, me pediu em namoro. Mas eu levei na esportiva e o caso não é nem isso, mas já chegaram a pedir nudes meus e eu fiquei assustado, apavorado, né? Porque ao mesmo tempo que você não quer tratar mal a pessoa, né? Você também não tá se sentindo confortável em estar naquela posição. Eu acho que vocês me entendem. Enfim, então é isso aí, tá? Espero que ela peça aí uma medida protetiva que excrua ele das redes sociais e que ela tome muito cuidado porque esse povo é doido. Esse povo invadir a casa dela, ir atrás dela num show, num evento, tentar matar ela é daqui pra ali, gente. Ó, não vou mentir pra vocês não que a fama tem um lado muito bom que te conecta com milhares de pessoas, né? Mas tem um lado também que você acaba atraindo pessoas que não são tão boas, né? Ou que não tem, vamos dizer assim, uma intenção boa em relação a você. Que isso aí não é fã, me desculpa. A galera fala, ah, é fã, fã, fã. Isso aí pra mim não é fã. Isso aí é um cara que tá, um cara adulto, problema mental, que tá fazendo tudo isso e que precisa gentilmente ser parado. Na minha opinião é essa. Não sei se vocês também concordam comigo. Mas enfim, né? Que Deus proteja a nossa maizinha em qualquer um de nós, viu? Enfim. Icônica, pessoal, né? E atemporal. Há 12 anos, o primeiro episódio de Victorious, o brilhante de Victorious, tem uma vana rique, tá? A série que você usava pra apresentaria, né? Grande, é um grande público interpretando o papel da icônica Cat Valentine, marcando toda uma geração com o seu cabelinho vermelho e seu gentil maluco de ser, tá, gente? Eu amo Victorious, amo de coração uma das melhores séries, assim, na minha opinião, né? Da Nick. É uma série muito divertida, né? Com bons personagens, né? Até a Tori, que é uma personagem que muita gente não gosta, particularmente gosta da Tori, né? Mas, na minha opinião, tem personagens que têm histórias, né? Bem melhores que a dela, porque, querendo ou não, a Tori é uma protagonista que tudo acontece na vida dela sem muito esforço, a gente não vê a personagem se esforçando como outros personagens, como a própria Cat, como a Jade, como... Até a mesma personalidade dela é um pouco apagada, né? Não que ela não seja uma pessoa boa, embora tenha momentos bem duvidosos, né? Como ela pegou o macho da Cat, vocês se lembram? Enfim, então... Tararica! Mas, ela tem uma personalidade interessante, sim, né? Quando ela canta, etc e tal, mas... Outros personagens como a Cat, a Jade, a Trina, todo mundo acha que não tem talento, mas, gente, a Trina é muito talentosa, né? Ela tem um talento que eu acho que se ela postasse, ela daria super certo. Qual é esse talento, fã? Comédia. Gente, a Trina é muito engraçada, falando sério, eu acho que se ela se expulsasse na série para ser comediante alguma coisa, seria bem engraçado, né? O André, que infelizmente não fez casal com a Tori, por que será, né, gente? Todo mundo com casalzinho, menos a Tori e o André, por que será, né? Hum, vou fingir que eu tô... né? Vendo nada demais, né? Nossa! Nada demais, nada a ver, fã, do que você tá falando, né? Pô, a Tori não ficou com o André por causa da cor do André. Não é nem a questão da Tori, viu, gente? Que a Tori sempre teve um respeito, um carinho bem grande pelo André. É mais a produção mesmo que nunca explorou isso, embora os dois tinha claro momentos que dava pra perceber que tinha uma chaminha ali, né? Mas, enfim, né? A gente vai fingir que a gente não sabe o motivo de nunca ter rolado André e Tori, né? Enfim. Então, o Mulher de Vitória é uma série icônica que tá passando aí no sábado série, meio-dia no SBT e na Nica a partir de seis e pouca da manhã, não sei se todo dia, mas eu vi, pesqueci recentemente, tá passando seis, seis e meia da manhã. Enfim. Tá, e eu quero saber o que vocês acham do Mulher de Vitória, quais são os personagens favoritos, se você gosta da série. Eu nunca comprei o Mulher de Vitória, acho que uma hora eu vou assistir, eu acho que eu vi um pedacinho da primeira, da segunda e uns episódios avulsos da terceira, mas completar, na verdade a série não é completa porque ela foi cancelada, mas vamos dizer assim, e até o último episódio oficial nunca foi. Enfim. Aí, ó, e a música de abertura é icônica também. Eu ia postar a abertura ontem pra relembrar, né, os 12 anos, mas aí, na verdade, eu cheguei a postar, mas a porra do Instagram porque eu, meu, aí eu peguei uma foto, fiquei puto, eu falei, puta que pariu, quando eu saio uma publicação boa, o Instagram derruba. Enfim. Sabadão, pessoal, a SBT está querendo mudar a programação e reforçar o sábado. Sobre o Fábio Rico, a emissora já tem um projeto e deve estrear no próximo semestre. Vale lembrar que, além de o Cozinha Se Poder, tá vindo ainda e era um outro projeto. O que será que vem aí? Será que é uma volta do programa livre, do sabadão? Bora, vai aí, né? Acho que seria super bom se eles tirassem a novela e pegassem aquela faixa das 8h até as 10h, das 8h30 até as 10h, 10h30, por aí, e colocar um programa. Querendo ou não, tá, gente, não tem mais concorrência, né? Não tem outros programas na Record, na Band, que possam bater de frente. Então, a SBT, eu acho que, se bem feito, marcaria uns 6, 8 pontos ali. Porque a concorrência também é fraca. A Record, resumo de novela bíblica que nem fede, nem cheira. A Band com séries séries que vão até bem, mas não tão bem como poderiam ir, né? Então, a Globo lidera por falta de opção mesmo, né? Mas se a SBT fosse lá, usasse, colocasse um programa igual o Domingo Legal, com brincadeiras, leve talvez até a OV, mas seria bem interessante. Fracasso, pessoal. O Ben Koff, por essa celebridade, deixou a pior audiência no formato do último sábado. Com 4 pontos de média, a atenção foi menos assistida do Marério Nobre. Esse quadrão, antes, bilionantes, marcou 5,4, que mostra que o reality do Boro derrubou os índices. Ou seja, o formato, gente, do Ben Koff é bom e interessante sim, mas tá muito desgastado. Eu não entendo o que acontece com essas emissoras, que elas não enxergam que elas têm bons formatos. A questão não é o formato, a questão é como eles utilizam esse formato. O Ben Koff, gente, parece um programa, sei lá, fixo na grade, sai temporada, entra temporada, porra. Será que não tem formato pra se criar ou formato pra comprar, não? Pelo amor de Deus, gente, tem que dar uma respirada. A Band com Masterchef também, o Globo com Demask, Single, né? E o The Voice. Pelo amor de Deus, gente, né? Se não fosse reality show de confinamento, né? O que que... Gente, é um negócio louco, né? Porque, gente, só os de confinamento que respeitam, né? Um prazo pra voltar, porque os outros, parece que o formato de reality dentro de programas também, né? O do Faro, o da Eliana também, com a minha mulher que manda, parece que é fixo. Um negócio que a gente não entende. Tanto formato bom aí pra ser comprado, né? A gente já divulguei aqui vários. Jogo da Lava, enfim, vários legais aí no mercado. Tem outros formatos de culinária também diferentões. E o SBT sempre quer apostar no mais do mesmo. Merece o SBT fracassar, às vezes, sabe? O SBT, a Band, agrobo, às vezes, às vezes, a gente fica triste. Na verdade, eu fico triste em ver o SBT fracassando. Mas, ao mesmo tempo, também não me incomoda, gente, porque eu sei que é por decisões burras, estúpidas dele, e eles têm consciência disso, né? Mas, enfim, é acreditado, né? Só vai se tocar quando estiver marcando bem pior do que 4 pontos. Porque 4 pontos para SBT ainda, eles estão bafando. Quero ver quando chegar a 2 pontos, 3 e alguma coisa, a água bater na bunda. Aí, eles mudam. Bora divulgar aqui, tá, pessoal, o grupo do fã no WhatsApp. Ó, vocês estão percebendo aí que tá... O que é isso? Will Smith estapeia Chris Rock em um momento tenso da cerimônia do Oscar. O autor Will Smith levantou a cadeira na cerimônia do Oscar e bateu no voo de Chris Rock que estava no palco e havia feito uma piada da Jada e Kat Smith, mulher do protagonista de King Richard. depois de Smith voltou à cadeira e gritou duas vezes e tira o nome da minha mulher da porra da sua boca. Rock brincou com a aparência de Pink Smith dizendo que ela aparecia em um personagem de J.I.N.2. O crime na cerimônia ficou tenso já que não estava claro se o movimento de Smith havia sido um tom de brincadeira ou não. O silêncio constrangedor de vários segundos se seguiu e Rock aparecia abalado ainda, ordinaria, sorrindo. Aí está um grande momento da televisão, não vivo. Ele, ele o que? Gente, olha a cara do povo. Gente, olha a cara do povo. meu pai do céu. Que baixaria. Galera, e aí, bom dia. Segundo. Gente, eu vou favoreitar esse vídeo aqui, que depois eu quero assistir. Gente, não está usando esse babado, não. bom dia, bom dia, Baixaria no Oscar, viu, gente? Baixaria. meu Deus. Olha o velho da Maria Braga, o ícone. Olha a Globo. Mas também, é, pois é, né, Caio? Marte é tudo, mas também cifra ao pá. Imagina a vergonha da Globo. Não, não é a Globo. Peraí, a Globo da Globo com a imagem de... É, sim, sim. Enfim, vai lá no Instagram, o Befe, bom dia, tá, gente? Me chama lá e vem pro grupo aqui, se divertir e ficar chocado com o Willis Smith batendo na cara do Cris. Tá, gente? Pra quem não sabe, esse Cris é o Cris que fazia... Deixa eu ver aqui. É o Cris... É ele mesmo, gente, de Cris Rock porque não sabe, gente, né? Ele é o autor que fazia Todo Mundo Odeia o Cris, né? Ele fazia, acho que um professor do Todo Mundo Odeia o Cris, mas ele é o Cris, né? Quer dizer que aquela história lá da série é baseada na vida dele, quer dizer que nem tudo, né, gente? Porque a série é bem fantasiosa também. Vamos dizer assim que a maioria das situações... Enfim, gente, que babado. Vocês estão ouvindo o áudio aí, tá, gente? Minha mãe tá assistindo Tati, né? Web TV Brasileira na... na... na caixinha de som. Bem, pessoal, há 32 anos eu estreava essa original de Pantanal na Manchete, tá, gente? Uma novela que marcou época, uma novela antemporal, talvez o maior sucesso fora Grubo, junto com os Dez Mandamentos, e uma novela que, com certeza, tá, gente, tem tudo pra repetir esse enorme sucesso nesse remake que estreia hoje. Aliás, bora falar sobre o remake que estreia hoje? Enfim, mas me diz aqui se você acompanhou alguma das reprises ou então até a exibição original mesmo de Pantanal na Manchete, né, que foi de 90, aí foi de 90, eu ia falar 90, 91, mas terminou em 90 mesmo, se eu não me engano, acho que foi novembro, outubro de 90, enfim, e reprisou, se eu não me engano, acho que em 91, foi 92, depois teve uma reprise nesse meio de transição da Manchete pra RedeTV, que começou na Manchete e depois terminou na RedeTV essa reprise, e teve uma terceira reprise no SBT que, meu Deus do céu, Silvio Santa faltou, viu, com aquela reprise lá, enfim. Bem, pessoal, é hoje, após muito espera, hoje a Globo estreia o remake de Pantanal. A trama de Gilma Marroa tem a difícil missão de salvar, não só a faixa, mas também todo o horário nobre da Globo. As gravações ainda não foram finalizadas, ou seja, a novela segue sendo gravada ainda, tá, tendo externas em MS, Mato Grosso do Sul, em abril. Quanto marcará? eu acho que Pantanal não vai ser um fracasso, né, mas eu não descarto essa possibilidade também não, né, porque a Globo tá num mar de azar aí bem, bem pesado. Mas eu acho que Pantanal não vai fracassar, tem tudo pra ser um grande sucesso, eu acho que vai marcar a estreia mais ou menos uns 28 pontos, 30, por aí. Eu acho que a novela deve fechar com 30, 33, 35 de média, 35 eu acho um pouco de exagero, mas 33 eu acho que dá pra marcar, 33, 32, ser uma das maiores médias dessa década, né, enfim. Ai meu Deus, bora ver, né, tomara que realmente Pantanal faça sucesso e que a Globo resgate outras tramas da Manchete, já que a Manchete, gente, foi bem revolucionária com Pantanal. Pra quem não sabe um pouco sobre a história de Pantanal, eu vou contar aqui, né, o Benedito Rui Barbosa queria fazer Pantanal na Globo, lá em 84, só que a Globo não quis, né, por causa do alto custo, porque se é uma novela que não ia ser gravada em São Paulo e nem no Rio de Janeiro, então a novela ia ter um custo bem elevado de viagens, que a Globo não estava disposta a arriscar. E também Pantanal seria uma novela das seis. Aí o que acontece? A Globo recusou durante mais ou menos uns sete anos, né, sete, seis anos, o Benedito tentou, né, na Globo várias vezes colocar Pantanal em produção, sempre recebia não, em 89, Pantanal quase foi produzida pelo SBT, só que o Silvio curtiu a ideia e tudo, só que ele viu que os custos também seriam altíssimos e ele acabou optando por Cortina de Vrida do Valcí Carrasco, que foi a primeira novela do Valcí, né, que foi feita por uma produtora independente e Pantanal acabou tendo a sorte, né, de ir pra Manchete. Então por mais que Pantanal poderia ter sido produzida pela própria Globo pelo SBT, né, nesse meio tempo, eu acho que Pantanal foi pro lugar certo, pra Manchete, que é uma emissora que historicamente sempre teve tramas ousadas. A Manchete faz muita falta, né, por um todo, por ser uma emissora maravilhosa. Eu não assisti, né, já que eu não era nascido na época, né, mas pelo que eu vejo saindo, né, era uma emissora realmente fantástica porque ela tinha uma ousadia de ousar na TV aberta. Talvez na década de 80 e 90 foi a emissora que mais ousou porque a Manchete foi a primeira emissora a colocar uma novela com personagens nus. A Manchete foi a primeira emissora a amassar um beijo homossexual. A Manchete foi a primeira emissora a fazer uma novela sobre o tema da Pombagira. e sobre o candombré, né, foi a primeira emissora a ter uma novela fora de São Paulo e do Rio de Janeiro que foi Pantanal, né, e que mostrou um outro Brasil porque essas novelas tinham sim, gente, né, viagens internacionais, mas dentro do Brasil não tinha essa cultura ainda de sair pra mostrar o que o nosso país tem a oferecer, né. Então a Manchete teve também Chica da Silva, né, uma das primeiras, se não for a primeira protagonista negra da TV brasileira, né, que foi vivida pela Thaís Araújo. Então a Manchete, ela ousou e se tivesse no ar, com certeza ousaria e com certeza muitas coisas, né, talvez, né, um casal LGBT como protagonista, um casal negro, não sei o que a Manchete poderia ter feito, mas poderia ter feito muito mais outras coisas ousadas, né, que as pessoas olhavam com maus olhos e que hoje em dia é considerado normal, né, que a Manchete que de certa forma trouxe isso, né, enfim. Então que a Globo faça remake de Corpo Santo, de Carmen, que é a novela da Pomba Gira pro Globopray, que faça remake de Ana, Ana Raio, sei lá o quê, Chica da Silva, enfim, Globo, faz remake das novelas da Manchete, porque vale muito a pena ter muita história boa aí pra galera conhecer. Fechou? E você, tá ansioso pra Pantanal? Se não, qual outra novela da Manchete você gostaria que a Globo usasse e trouxesse de volta? Nem todas eu acho que a Globo colocaria na TV aberta, eu acho que, tirando Cananga do Japão e Chica da Silva, todas essas outras novelas eu acho que a Globo apostaria ou como novela do Globopray ou como seriado, talvez, né, enfim, mas seria muito bom se a Globo resgatasse até outras novelas mesmo, da Tupi, porque tem muita novela aí que merece um remake, né, por causa da sua história e importância na TV, como Pantanal. Oi, 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 vem dançar comigo, vem dançar comigo, oi, 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 oi Enfim, icônica, né? Ai, gente, eu acho que essa novela é um luxo, principalmente a carminha, né? Gente, aquela mulher, e a cena que ela chega no salão da... Ai, como não? Da Monali. Gente, o que é aquilo? Ela sai derrubando as coisas. Ai, eu vi a cena no YouTube, eu falei, gente, que novela é essa? Ela sai derrubando as coisas, e xinga o povo de pobre. Manda o povo... Eu falei assim, gente, gostei, né? E outros memes dela, né? Me serve, vadia, me serve. Isso é coisa de computador. Icônica, carminha, icônica, né? Mas não, gente, assistam aquela cena da carminha entrando dentro do salão da Monalisa. Aquilo ali, pra mim, é uma obra de arte. A Adriana Esteves estava maravilhosa nessa novela. Maravilhosa. Ela derrubando as coisas, indo pra cima da Monalisa, né? A Monalisa chamando ela de corna, dizendo que meteu o chifre nela com o tufão. Aquela novela, vale a pena ver de novo. Enfim, se vocês gostavam de Avenida Brasil, coloquem. Daqui a um dia vem no Viva. Já tem 10 anos? Parece que foi ontem. Daqui a pouco vem no Viva. Já apostar quanto? Mudou 2025 pra voltar. Enfim. Pessoal, o dia de Ana Chávez, há dois anos, a Globo exibiu o último capítulo de Erano e Seis. Tenho no seu elenco. Agora, que é vínculo? Parece a Vídeo Oliveira, a Júlia Bucácio e outra gente. Tendo uma esquina, tônica lônica, sobre os mídias, a novela marcou 26 pontos e o final. Estou realizando com 20.8 de média. Foi uma boa novela. Ela estreou em setembro. Eu me lembro que foi uma grande propaganda que a Globo fez. Foi na época Camajú. Estava no Jornal Hoje, na época do Se Joga. Foi tudo, se não me engano, estreado no mesmo dia, né? Enfim. É um bom remake também. É uma novela muito famosa, né? Embora teve versões, se não me engano, na Record, antes de ter na Tupi. É, tem na Record, tem na Tupi, tem no SBT e tem essa versão da Globo. Ou seja, é uma das novelas com a história mais rodada e conhecida da TV. E vale muito a pena, tá, gente? Vocês assistirem, então, com a versão de 94, né? Do SBT, que tá disponível no YouTube ou em qualquer outra plataforma, né? Com a Irene Ravage, é muito bom. E também a versão com a Glória Pires da Globo, que também é muito boa aquela versão, né? Eu assisti pouco, mas eu gostei do que eu vi. E essa novela, gente, pegou, se não me engano, acho que umas duas semanas, né? Do início da pandemia. Porque era pra Éramos 6 ter terminado e ter estreado nos tempos do Imperador, né? Só que o que aconteceu, né? Mais ou menos 21 de março, alguma coisa assim, 21, 18, por aí. Eu não me lembro a data que a pandemia foi declarada. Mas declararam a pandemia da Covid, isso há dois anos atrás, né? E a Globo se viu desesperada. Então a Globo teve que adiantar o final de Éramos 6, né? Que é a novela que a gente tá falando aqui. Teve que adiantar também o final da Malhação. Aliás, a Malhação teve um final muito ruim, né? Um final que era os protagonistas se encontrando e eles falando o destino dos personagens. Uma coisa meio brida na manchete. Enfim, então... É triste, né? A gente saber que um produto foi um pouquinho prejudicado por conta da pandemia, né? Como outras novelas, Amor de Mãe, Salve-se Quem Puder, Poliana Moça, Gênesis, enfim. A pandemia prejudicou muita coisa, mas Éramos 6 conseguiu, porque tava no seu finalzinho, né? Nas suas duas, uma semana final, não ser tão prejudicada. Mas foi um pouco também. Afinal de contas, a Globo teve que modificar umas coisinhas do final. Enfim. Assistiram essa versão? Gostaram? Comentem aqui. Eu adoro trazer esse tipo de notícia, né? Pra vocês. Eu gosto. Tem notícias que eu trago aqui, feliz, aberto, de estar trazendo pra vocês. Tem coisa que a gente tem que botar um sorriso no gosto, que a gente nem gosta muito, né? Mas tem que trazer. Afinal de contas, eu sou um profissional, né? E eu tenho que pegar isso e trazer. Pode ter certeza que tem coisa aqui que eu trago, que se eu pudesse... Eu preferia estar falando da Ariana Grande do que morte e outras coisas que, às vezes, eu tenho que ser obrigado a falar aqui, porque eu também não posso fingir que nada aconteceu. Enfim. Bem, pessoal, o último capítulo de Um Lugar ao Sol marcou 24,2. Até que foi bem, né? E é o pior índice registrado por um final de novela das 21 horas, desde o Passo dos Ventos, de 68. Quem é que se lembra dessa novela, meu Deus do céu? Ao decorrer dos seus capítulos, o Fuleti teve média de 22 pontos, o pior número desde a Rosa Rebelde, de 79. Ou seja, após 53 anos, 54 anos, a Globo teve a pior audiência de sua história dessa faixa. Claro que já teve bombinhas que assustaram a Globo antes, mas chegada a 20 pontos como Lugar ao Sol chegou, realmente é uma novela que não prendeu o telespectador. Não achava uma novela ruim, de forma alguma, mas não é uma novela memorável e que, no futuro, se reprisar no Viva, porque eu duvido muito que o Vale a Pena ver de novo, o Didigo falou que poderia reprisar. O Didigo é doido. O Didigo não está tomando remédio, não. Enfim. Mas, né, gente, brincadeiras à parte, eu sei que foi uma brincadeira dele, mas é uma novela que não vai se... Você vai sentir falta de Um Lugar ao Sol, você que está me escutando? Com certeza você vai falar, não. Não é... Não é uma novela... Memorável. Tinha tudo para ser uma novela bem feita, né? Bem legal, mas, infelizmente, foi prejudicada pela pandemia, teve que ser inteiramente gravada, né? Enfim. Você gostava de Um Lugar ao Sol? Vai sentir saudades dessa bomba? Está dando graças a Deus que o Pantanal está chegando aí, né? Enfim, todo mundo agradeceu que Um Lugar ao Sol terminou. Claro que tem pessoas que gostaram, né? Mas foram poucas. Enfim... Ai, gente, eu achei aquele final tão... Eu não entendi o final, se a Lara ficou com o Ravis. O Ravis ficou aleijado, né? Coitado, né, gente? O Preto sempre se fode nas coisas, né? O bonitão do protagonista Galã Brancão ficou lá, né? Todo assim e o Ravis, coitado. Coitado. Do início ao final da novela, fudido pela vida. Mas tudo bem. O João Paiva, né? Que fez o Ravis, fez um ótimo trabalho. Espero que ele ganhe, né? Protagonista, porque ele fez... Na minha opinião, ele se destacou muito mais do que o Cauã. E olha que o Cauã não fez um trabalho ruim. Mas, enfim. Olha só, pessoal. Casal na Vida Real de Dina Medeiros, tá, né, gente? Nossa eterna socorro de Checha Jame, César Ferrario, tá, gente? Fiz grato para Marta, o sertão Brasileiro, às 18 horas. O autômetro é a Zayn, tá, gente? O mercador do lucro árabe, casado com Latifa, querida Kellen, tá, gente? Quitéria Kellen, na verdade, desculpa. Bora ver aí, né? Essa novela tá saindo muita coisa sobre ela nos últimos tempos. E parece ser uma trama bem interessante, né? Mas, parecer e ser há uma grande diferença, né? A gente só vai saber se vai ser uma boa substituta do sucesso, além do Larissão, quando tiver no ar. E aí, vai. Sobre o que a gente acompanha a Amado Sertão. Se tiver uma Giovana Chaves e uma Júlia Gomes, talvez ele veja. E aí, que é da livre, pessoal. Na tarde de ontem, tá, gente? O reality show da Emarska 5 Brasil marcou apenas 10,8 pontos de média. Vale lembrar que a primeira temporada exibida às noites, sexta-feira, teve média geral de 19,4. Tá sendo um grande sucesso. A mudança para as tardes e domingos representa uma queda de 45% de seus índices. Embora eu ache que o The Mask, tá, gente? Tem sim um perfil dominical, etc. Eu não acho que ele deveria estar naquela faixa, né? Eu acho, particularmente, que ele deveria, de duas, uma. Ou ficar na faixa após o BBB, né? Ou então após o No Limite. Acho bem melhor. Ou então continuar naquela faixa que ele tava sendo exibido mesmo. Porque a audiência caiu. E é uma temporada muito boa, né, gente? Teve boas surpresas no elenco, como a Crete, a Letícia, o Joan. Enfim, uma pena que tá meio que... Não sei se fropando, porque eu acho que o share dessa faixa é isso mesmo. Mas, decepcionando. Sim, gente. Durante a edição de ontem, o Domingal foi feirado o elenco feminino do Dança dos Famosos. Ana Furtado, GK, Itajim, César Balai, Lovator Estrada, Géssica L, Jô Jô Tadinho, são as participantes femininas. E os masculinos? Você vai conferir agora. Já no time masculino, nós temos o Tô Graçosa, Thierry, Vitão, Sérgio Menezes, Jantos de Pilares e Gil do Vigor. Olha só, gente, é um elenco bem interessante. A galera hoje ouve bastante, disse que é um dos melhores elencos há bastante tempo montado. E, realmente, eu tenho que concordar. Ei, amantes de minisséries do Viva, como é o seu caso, Rian. Se liga aqui, porque a Chica Gossazza, que eu acho que é uma série que você nunca assistiu, tá? E nem eu. E muitos de aí, né, que estão me acompanhando. Escrita por Laura César Baliz, de 98, para utilizar respectivamente o cabelo do Duarte na primeira fase, por Gino Duarte na segunda. E na terceira, tá? A gente se mistura a presença de Anitta, por dia 7, 24, 19 e meia no canal Vivo. E aí, quem se lembra? É dizer, eu lembro da série e tudo, mas a história, né? Assim, a história eu acho que fala sobre, né, gente? A Chica Gossazza foi uma grande musicista nessa época aí. Uma mulher revolucionária à frente do seu tempo. Mas eu nunca assisti. Eu sei da história, assim, por causa do nome Chica Gossazza, e também porque eu já vi algumas coisas no video show. Enfim. Mas pra quem quiser ir assistir uma trama de épico, uma minissérie clássica, tá? E outra pra você assistir, além do Alto da Copa de Cida, todo sábado. A gente tá gostando do Alto da Copa de Cida, Rian? Ô, fã, tô adorando. Aquilo ali é divertido demais. É, e a Marimar? Ô, fã. É, ô. É, esse Rian, esse Rian, menino, ele fica até dando risada quando eu falo o nome dele aqui. É, o apaixonado Rian. Doido pra arranjar uma pessoa, né, Rian? O coração tá... Ô, fã. Ô, descansa no seu, rapaz. Vai aparecer. Entendeu? Vai aparecer sua Chiquinha Gossazza. Relaxa. Sua Rosinha também vai aparecer. Relaxa o coração. Sua Marimar vai aparecer, Rian. Rian. Bem, pessoal, bora falar do GNT. Acho que eu nunca falei do GNT aqui. Não sei. Talvez eu possa ter falado, mas eu não me lembro. Mas eu acho que é a primeira vez, né? Mas como tudo na vida tem a primeira vez, né? Com o GNT não seria diferente. Joaquim Lopes, lembra dele e Jessica Ellen, tá, gente? Nos partidores de Kuk Island, né? Ilha do Sabor, tá? O estreno aqui tá feio no GNT. No reality, 12 cozinheiros serão postos à prova longe de suas cozinhas e numa praia paradisíaca. A palavra quase não saía, mas enfim, saiu. É, eu pensei que esse programa já tinha estreado. Porque tá passando... Ah, é, ia estrear. No intervalo do Beijo do Vampiro que eu tô assistindo, né? Passa toda hora que o GNT vai estrear esse reality. Bora ver se vai ser interessante, né? Enfim. Aí, gente, um formato interessante, né? Só que a Globo não foca mais nesses tipos de reality. Isso assim também deu uma caída, né? Enfim, a Globo agora só passa no Mestre do Sabor, que é a Marraquês. Talvez esse programa aqui, né? Que mistura um pouco o Mestre do Sabor com o No Limite seja mais interessante. E aí, galerinha que gosta do GNT? Pretendem acompanhar? O Kuk Island, Ilha do Sabor? Comentem aqui, né? Comenta aí que eu quero saber. Perdida, pessoal. A bonde volta atrás e deseja jogar César Guimarães contra Ana Maria Barca e Fátima Bernardes, tá? A bonde vem planejando novas mudanças na sua programação depois de colocar o Faustão contra o JN e queria colocar César Guimarães contra o Mestre. Quanto mais ou seja, Ana Maria Barca e o Encontro com Fátima Bernardes. Só que, segundo a informação do Colômbia do Fábio Rico do R7, a revista eletrônica com a ex-Grobal, que teria do GAD junto, não vai sair do papel, tá? Gente, o projeto não foi além do entusiasmo de alguns dos diretores do emissor do Murubi. Por enquanto, o da chefe com o Endo segue na programação. Então, infelizmente, tá, gente? Seria tão bom se eu fosse contratado pela Band ou pelo SBT, né? Porque, querido ou não, gente, além dela ser carismática, além de ter a cara das manhãs, ela acha que agradaria e agregaria muito para uma programação do SBT ou da Bandeirantes nessa faixa. Mas se a gente parar para analisar, gente, né? O The Chef da Band é um programa chato. Duas horas de culinária. Eu acho que poderia reduzir e colocar o The Chef como um quadro dentro do dia a dia ou do Aqui na Band que poderia voltar. Enfim, me comentem aqui o que vocês acham. Uma pena que não vai sair do papel. Mas quem sabe não vai sair do papel nesse momento, né? Bem, pessoal, a Band pode ter a sua versão do Manhattan Connection, tá, gente? É um programa bastante conhecido e comentado, só que eu não sei nem do que se trata. Enfim, é de entrevistas, né? Vocês aí que já assistiram. Cadê o Watson, gente, nessas horas? E... Cadê, 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 cadê? Agora sim, bora ver seu baixo aqui. Certo. Ai, meu Deus, gente. Ai, Jesus. A Band pode investir no programa com o formato semelhante do Manhattan Connection. O programa que foi exibido por anos na Globo News e teve uma temporada exibida pela agricultura, tá? A ideia é a mesma. Cinco grandes jornalistas que abatem nos seus baixos temas da semana de maneira irrelevante e nada habitual. Ah, entendi. A possibilidade surgiu na semana passada. Cinco apresentadores da emissora podem ser convocados para o projeto. Caso saia do papel, o produto mescará com a sessão de propriedade e de oportunidade para o pessoal da Band News TV e Rádio Band News FM. Eu acho que seria um bom programa para a faixa do domingo de 1h, né? 0h45, enfim. Já pensou, gente, né? Aliás, a Band, acho que tem até um formato, não vou dizer assim que parecido, mas também, né? Bem próximo, que é o Canal Livre, né? Que também é de entrevista. Só que o Canal Livre é mais voltado a política, eu acho que seria bem mais interessante trocar o Canal Livre por uma versão, ou talvez até transformar o Canal Livre nessa ideia aí de ter um Manhattan, uma coisa mais um pouco assim, né? Acho que seria interessante, sim, né? Enfim, comentem aqui. De volta, pessoal. Partido dia 10 de abril, quadro vai dar namoro. Está de volta, tá, gente? É o Hora do Fábio, partida às 13h45. Se inscreve, Vadson! A fã, ele gosta! Se inscreve, colega! Vá, se inscreve! Quem sabe você não consegue uma Larissa, uma Giovana, uma Mariana, uma Mariana, Sônia e Sônia e Sônia. Ai, meu Deus! E pior foi que sábado eu criei uma música, assim, eu tenho aquela música de Chiquititas, Amigas pra sempre, eu estava pensando uma paródia nela, deixa eu ver se eu lembro, era Mariana e o Vadson, né? Ah! Deixa eu ver se eu me lembro aqui. A Mariana quer o Vadson, só que ele não confia nela, alguma coisa assim, né? É alguma coisa assim, enfim, dá uma chance pra ela, Vadson, você pode finalmente encontrar o amor sob os braços de Mariana, só cuidado pra ela não te jogar do penhasco, viu? Eu sei que chora! Ai, meu Deus! Ai, o Vadson caindo do penhasco. Ai, Maria, mas agora eu vou ter que seguir o meu caminho agora. Ai, meu pai do céu, gente. Uma boa é a volta desse quadro, né? Baita recorte, pessoal. Com o Paulistão na Recó, a emissora bateu a sua maior audiência desde 2015, tendo 20 pontos de média, 24 de pico, sendo quase 5 milhões de paulistas, tá, gente? Na média nacional, a Recó marcou 12 pontos contra 10 da Globo, e o pico foi de 15,5, com 11 milhões de telespectadores via TV Pop. Que bom, né, gente? A Recó merece, que ela tá fazendo um trabalho muito bom aí com o Paulistão. Eu sei que muitos aqui que me acompanham falam mal da Recó, tem ranço da Recó, como minha mãe, minha mãe não suporta a Recó. Mas, quando a Recó acerta, nós temos que bater palma e reconhecer. Afinal de contas, né, gente, né, por mais que o ranço segue algumas pessoas, né, às vezes as pessoas precisam deixar um pouco o ranço de lado e reconhecer. é, dessa vez, ou então, com esse trabalho aqui, eles fazem um bom trabalho, sabe? Enfim, deixa o ranço um pouco de lado, criatura, né, elogia um pouco a Recó que não vai, não vai te fazer mal, não. Enfim. Mais espaço, pessoal. Pode deixar o CBT em 2020, se é encontrador da Recó, TV, tá? Repórter especial do Domingo Santacular. Cabrini ganhará seu próprio programa na emissora de Macedo, que será o Câmara Recó, onde ele vai ser editor-chefe, repórter e apresentador via R7. O Cabrini merece, é um jornalista excepcional, um dos maiores que a gente tem atualmente no mercado, né, uma pena que o SBT demitiu ele, eu acho que seria tão foda que o Cabrini tivesse continuado no SBT, mas quem sabe ele não retorna no futuro, né, gente, quanto à vida, à esperança, né, enquanto ele estiver aí vivo, né, vai, se Deus quiser, viver durante muitos anos, né, pra fazer muitas reportagens, muito prêmio, muito mais reconhecimento, ele sabe um dia o Silvio Santos, ou então, quando o Silvio Santos não tiver mais aqui outra pessoa do SBT, o convide, ele retorne, né, enfim, agora se retornar, você vai ter que tratar muito bem, né, porque o, gente, o cara é o cara, o cara assusta, a forma que ele faz, é um negócio que prende você, você fica assim, meu Deus, é jornalista mesmo, enfim. data definida pessoal, novo telejornal da Band, boa tarde São Paulo, com Adriane Araújo, vai estrear no dia 4 de abril, a 1h da tarde, o jornal terá apenas 30 minutos, e o Brasil ficará entre os esportivos, o jogo aberto, e os donos da bola, meu pai do céu, antes que eu colocasse com 1h, né, gente, na verdade, eu acho que os donos da bola poderiam ir pro domingo, ficar somente, né, o jogo aberto ali, dividindo espaço com Boa Tarde São Paulo, e depois, quem sabe, um Boa Tarde Brasil, mas a Band não tem a mesma visão que eu, né, e quer desgastar dois programas super bons, além de eu acho que isso é uma sacanagem, tá, gente, deixar a Adriane Araújo, né, somente pra São Paulo, acho que daria pra ter pelo menos um pedacinho ali nacional, assim como eu acho uma sacanagem colocar o Neto com aquele programa tão bom, né, gente, né, somente pra São Paulo ver também. Na RedeTV é provável que a atual equipe do programa de Cláudia de Troia, não vou te contar, também fica responsável pelo novo programa das manhãs, ainda sem título, que deve ser comandado por Aline Prado e Eri Johnson. A estreia ainda não foi confirmada, mas assim que tiver, tá, gente, qualquer informação sobre o nome, sobre data de estreia, vocês já sabem, né? É, a gente sabe muito bem, fã, a gente vai ver aqui no GF, pois é, né, sempre eu informo sobre tudo, quando eu pego um caso, eu acompanho até o finalzinho. Bora falar do Encrenca, pessoal, porque, né, gente, o novo Encrenca fracasso na RedeTV existe o pior de isso da história. Cadê, 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 cadê? 0,6! Gente! A estreia do novo Encrenca foi um fragaço na RedeTV, apresentado por Marçal, para o Crete, na Cisar Porigério, tá, gente? Toquinho, como atingiu o seu pior médio de público das 19h45 às 11h05, e programa logo a RedeTV, tá, gente, marcou média de 0,6 pontos, ficou na sexta colocação em sua faixa horária. Jesus! A RedeTV foi superada pela Globo com 20, Record com 9,4, CBT 6,7, Boito 3,3, CBT 0,7, mais um terceiro RedeTV News, tá, gente? Record News com 0,5, com 0,4, 0,3, eu não consigo a proeza de perder metade da audiência herdada pelo João Crebechou, das 18h30, 0,5, marco média de 1,2 pontos, ficou em quinto lugar. Enfim, gente, olha só, eu acho que a RedeTV deveria parar, né, gente, com esse negócio de apostar no Encrenca em si, e apostar num novo humorístico, né? Eu acho que isso ia bem legal, mas também, gente, eu acho que eles querem não focar no Encrenca, aquele formato, né, de vídeos, eu acho que é uma coisa mais, pelo que eu vi, eu ainda não assisti, mas pelas entrevistas, eu acho que é uma coisa mais pânico na TV, não é pena, né? Enfim. Bem, pessoal, Get Into It You, tá, gente, oficialmente, nossa, que nomezinho, né, é oficialmente o novo single do Planet Hells, tá, gente, da Doja Cat, e será enviado para as rádios, tá, gente, a partir do dia 29 de março, ou seja, a Doja Cat fez o videoclip para essa música, e agora vai oficializar como uma música trabalhada da era dela, tá? Eu fico muito feliz em saber, né, gente, que a Doja Cat está trabalhando bem sua era, na verdade, eu fico feliz em saber que a Doja, que a Olivia trabalham bem suas eras, coisa que eu, com a Ariana Grande, não tenho essa, essa felicidade, porque a maioria das músicas que eu gosto da Ariana não são trabalhadas, né? Se vocês chegarem para mim e perguntarem a fã, quais são suas músicas favoritas da Ariana Grande, se conta de dedos que ela trabalhou, porque eu gosto muito de músicas da Ariana que não foram trabalhadas, eu acolho aquelas que foram ófãs, né? E muitas, né, gente, tinham muito potencial, né? Fico triste, a Ariana Grande me decepciona nesse ponto, queria que ela fosse mais Doja Cat, mais Olivia Rodrigo, mais Dua Lipa, embora a Olivia Rodrigo também me decepcionou, cadê o cripe de Jealousy, Jealousy, Olivia? Bora aí trabalhar, nega, ainda tem como fazer, né? Mas enfim, pra quem não sabe, tá gente, essa era da Doja Cat é uma era super grandiosa, o álbum dela chegou a 4 bilhões de acessos no Spotify, um dos álbuns mais ouvidos do planeta, né? Ela veio pro Brasil aqui no último sábado, aliás, eu fiquei puto da vida que eu perdi o show da Doja Cat, queria tanto assistir, achava ela muito divertida, muito engraçada, né? Ela é, gente, tem hora que eu acho que a Doja Cat ela esquece que ela é famosa, né? Ela é muito engraçada, que eu acompanho ela nas redes sociais, ela na piscina, teve um dia mesmo que ela tava cagando, peidando no meio da live, eu falo assim, gente, essa mulher não tem noção que ela é famosa, né? Ô, Jealousy, segura tua mulher, rapaz, enfim, mas que bom que ela tá trabalhando bem a era, né? Fico feliz em saber disso, né? Porque é complicado, gente, você lançar um álbum que é um processo que demora meses, às vezes anos, pra você tá fazendo igual a Ariana desperdiçando hit, né? Então, a Doja Cat trabalhou aí já cinco músicas, contando com essa que ela vai trabalhar agora, e eu acredito que talvez ela trabalhe mais uma, né? Que possa ser I Shit ou I Don't Drugs com a Ariana Grande, né? Pois é, mas do jeito que a Ariana Grande tem sorte com o single, né? Quem sabe aí, né, gente, a Doja não escolha essa música como? Porque, na minha opinião, somente essas duas músicas, talvez, Love the Dream, mas não sei se a Doja Cat, ela ousaria o ponto de escolher uma música que não é tão... Porque assim, gente, né, na minha opinião, tem mais duas músicas pra ela trabalhar, a I Shit, que a galera pede, enche o saco da Doja Cat, transforma a I Shit em single, né? Ela ainda não transformou. É o mesmo caso de A Don't Drugs, que a galera fala Doja Cat, cadê o Creep com a Ariana? E ela, até agora, sem trabalhar A Don't Drugs também. Mas tem Love the Dream, que ela pode trabalhar, né? Que é uma música que muita gente pede também por ser uma balada, por ser romântica. Ela distou um pouco da vibe do álbum. E ao mais do mesmo tempo, ela combina. É uma música que ela distoa, porque as músicas do álbum da Doja Cat tem mais uma linha bastante sexual. Até Kiss Me More, que é uma música romântica, né? Kiss Me More, na, na, na. É uma música gostosinha, mas que tem uma letra também com duplo sentido, né? A Doja Cat e a... E a X-A quer fazer outra coisa com o boy. Enfim, né? Não quer só beijo, né? Ela quer outra coisa. Então, Love the Dream é uma baladinha, uma coisa romântica, que pode ser que ela escolha como single. Aliás, eu acho que daria um single bônus muito bom. Então, na minha opinião, após, né? Get In... Peraí, esse nome dessa música é um pouco complicado. Get Into It You, que é essa nova música que ela oficializou como single, deveria vir I Shit, né? I Don't Drugs, com Ariana Grande. E como forma de música bônus, que se eu fosse um cantor, eu faria um clipe pra uma música bônus. Eu acho que quando você tá no final de uma era, você pode ousar e escolher uma música ou duas que talvez não fizeram tanto sucesso, mas pra agradar os fãs você daria pra fazer um clipezinho, né? Eu acho que Love the Dream daria uma boa musiquinha, talvez não single oficial, mas um clipe bônus, sabe? Uma coisa que ela fez pros fãs, pros fãs pararem e deixe o saco dela, eu faria isso. Pena que a Ariana não fez isso com a era Positions, né? Que daria pra ela ter colocado Motive como single, Pove, né? Eu apostaria em Just Like Magic como um single bônus, eu... Não que eu não veja potencial em Just Like Magic, eu vejo muito potencial, mas eu não acho que combina com a vibe de músicas do Positions, porque é uma coisa mais sexual, né? E ela tem uma vibe positiva, eu acho que eu faria mais como um clipe bônus, né? Mas daria pra apostar em outras coisas também, como Nastin, Test Drive, né? E colocar Just Like como se fosse um single bônus, né? Já que envolve magia, coisas fofas, assim, acho que não combina tanto com a proposta do álbum que a Ariana tava fazendo. Enfim, gente, né? Vocês artistas que estão me ouvindo, trabalhem suas eras, porque a gente que é fã, a gente que acompanha, a gente fica puto da vida quando uma música é muito boa, faz muito sucesso como as músicas que eu citei aqui da Ariana e outras da Doja Cat que ainda não foram trabalhadas e vocês largam, vocês simplesmente tão se fudendo se aquela música tá bombando, se os fãs tão pedindo, se os fãs tão traumatizados como eu, que os fãs tão precisando de terapia pra aceitar que aquela música não vai ser trabalhada. Trabalha, porra! Se eu fosse um artista, gente, eu trabalharia muito, né? Tem que trabalhar, pelo amor de Deus, né? Enfim. E morre o hit, pessoal, pode só com a afirmação que Get Into It Yeah como o quinto single da Era Planete realta, a gente da Doja Cat, Net To Que No teve a maior queda de audiência em rádio nos Estados Unidos. É normal que isso aconteça, né, gente? Que quando o artista lance um single, né? O outro dê uma caidinha, né? Afinal de contas, aquele outro, né? Vai deixar de ser, vamos dizer assim, muito reproduzido em relação ao outro. Mas é um processo também, gente, né? Que, querendo ou não, não invalida que ambos single continuem em alta. Então, eu não sei, né? Bora ver aí, né? O oficial aí, né? O novo single, né? Da Era. Tinha lançado o Creeper aí, né? A Doja Cat, se me engano, acho que foi em fevereiro, né? Só que... Ou foi em janeiro, não me recordo, só que ainda não tinha oficializado como single. E agora é single. Da Era, né? Bora ver aí, né, gente? Eu particularmente acho que após essa confirmação aí venha mais dois singles ou um single. Eu acho que I Sheet deveria ser single por causa do sucesso que tá fazendo também. Tá muito crescente o sucesso de I Sheet. E também eu acho que pra finalizar a Era, I Don't Drugs com Ariana Grande, né? Talvez um single bônus com uma outra música porque, como eu falei, né, recentemente, eu ainda não vi o álbum, né, pro Net Real da Doja Cat, então talvez tenha alguma outra música que eu gosto. Então eu sempre deixo a possibilidade de fazer de um a dois single bônus, assim como eu sempre deixo a possibilidade de fazer singles promocionais. Mas como o álbum já tá aí rodando há bastante tempo, né, eu acredito que não venha mais nada promocional, né? Se vier, seria logo no início, né, pra divulgar antes dela trabalhar os singles, né, produzir algum creep assim pra divulgar. Ó, Doja Cat tá chegando, né? Toma aí um creep aí pra divulgar. Mas eu acredito que talvez mais uns dois ou três singles dá pra fazer. Isso é uma Era muito bem trabalhada com creeps, né, com temáticas parecidas, né, dentro daquele universo, mas com propostas e conceitos totalmente diferentes como a Doja Cat já fez aí, né, com outras eras e que tá fazendo com essa também, onde, né, tem toda uma estética um pouco parecida, negócio meio espacial, etc, e tal, pra combinar com a vibe do álbum, mas cada creep, cada single com identidade própria, né? Então bora ver se a Sheet e a Adult Drugs na série dela com a Doja Cat viram singles. Bora ver aí, né? Bem, gente, tô de volta ao TikTok, tá produzindo novos vídeos aí, tem a segunda parte do vídeo, vamos lá, vai lá assistir, tá? A gente vai curtir também, comentar, enfim, então arroba FBondia, que o reizinho aqui voltou a produzir conteúdo. Sai conteúdo novo essa semana? Vai sair sim, em nome de Jesus. Mantenha calma, seja confiante, quando você menos imagina, ativa o sininho se tiver, eu não sei se tem, mas se tiver ativo, porque quando você menos imaginar, uma notificação vai chegar no seu celular. Tá que rimou? Não? Perigosa e bilionária, gente, né? O quarto álbum de Dona Ariana Grande, quarto? Não, terceiro álbum, né, de Dona Ariana Grande, o Dangerous Woman de Ariana Grande, tá, gente? Trapassou a marca dos 4.7 bilhões de streamings do Spotify. É o terceiro álbum da nossa Mulher Perigosa ultrapassar esta marca. A era Dangerous Woman, tá, gente? É uma das maiores eras da Ariana Grande, eu acho que foi a última era dela a T-Show aqui no Brasil, né, foi a era Dangerous Woman, volta de 2016, 2017, né, é uma era de grandes singles, né, singles com grande, é, número de acessos no YouTube, de streams no Spotify. Olha só, gente, os singles da Ariana pra essa era. Ariana foi perfeita, eu acho que talvez seja a era dela que ela mais soube escolher single. não, não, a segunda era, porque eu acho que a primeira era que ela mais trabalhou bem foi a era My Every Twin. Gente, a era My Every Twin, a Ariana, eu queria que ela tivesse aquela visão daquela era. A mulher só escolheu música boa pra trabalhar e a era Dangerous Woman foi a mesma coisa. A gente começou com Into You, que é uma música romântica e tem um bilhão, eu acho, quase um bilhão de visualizações e o clip, é um dos clips mais assistidos da carreira da Ariana. Depois, Dangerous Woman, que eu não preciso falar nada, né, o que foi aquilo? Ariana errou em não ter soltado o segundo clip, pra quem não sabe, Dangerous Woman tem dois clipes, tem aquele clip Ariana toda sexy em casa, né, e teria um ela com a roupa que, essa roupa aqui, né, da foto da capa, ela com a roupinha de coelhinha, mas só que a Ariana não gostou dos efeitos digitais e acabou descartando. Enfim, né, mas foi uma boa escolha de single. Terceiro single, Side to Side com a Nicki Minaj. Gente, é um dos melhores singles da carreira da Ariana, aquilo ali tocou igual a Sete Rigs, até na Araba, né, Side to Side, gente, né, Ariana toda sexy lá com a Nicki, fazendo malhação, aquilo ali, hum, Ariana, obrigado, sabe? E pra mim, tá, gente, né, Ariana não errou em ter escolhido Everytie, tá, gente, como o último single, o quarto e último single, né, mas muita gente não gosta de Everday, eu acho o Everday uma delicinha, acho o Creepy lá com os casais, né, se pegando também uma delicinha, eu acho que é uma música que combina sim com um single, né, uma música animada, divertida, mas eu tenho que concordar com as pessoas que tinham opções melhores pra Ariana trabalhar, na minha opinião, eu colocaria Everytie como ou o quinto ou o sexto single da era, eu teria feito o que se eu fosse Ariana? Eu teria lançado Be Alright como primeiro single, Into You como segundo, né, depois Everday, Dangerous Woman como quarto, como quinto single, Side to Side e como terceiro e último single, Greeting, Greeting é o maior, um dos maiores desperdícios de músicas, aquela música, gente, né, Mr. Greeting, é uma música que tem uma cara de single, de hit, pena que nunca teve um clipe, embora o povo até hoje em dia enche o saco da Ariana pedindo, a galera pede umas coisas que a gente sabe que a Ariana não vai trabalhar, né, é igual a galera que fica pedindo o clipe de POV, acordem, né, a Ariana não vai lançar mais clipe nenhum da era Positions e nem clipe do Take You Next, tem gente que, ai, Ariana, bem que poderia fazer o clipe de NASA, meu amor, se fosse pro clipe de NASA acontecer, já teria acontecido em 2019, né, acorda, né, mas enfim, enfim, quero saber quais músicas que não viraram single do Dangerous Woman você queria que a Ariana trabalhasse, se você gosta dos quatro singles da era, se você acha que, ah, tem outra coisa que eu quero falar aqui, que tem um clipe de uma música que ela não é single, mas ela foi um single promocional, né, que a Ariana fez o clipe pra divulgar a era, mas não é considerada single, que é Let Me, é alguma coisa assim, tem, ou seja, cinco clipes do Dangerous Woman, né, mas somente quatro são oficiais, e se a mais, a Ariana fez só pra agradar os fãs mesmo, né, enfim, Brewery Wright e Gritting são, na minha opinião, os dois maiores desperdícios dessa era, né, enfim, 4,7 bilhões, né, de vezes ouvido o álbum Dangerous Woman, Ariana, cada vez mais fazendo sucesso aí, gente, imagina um álbum ter ouvido 4,7 bilhões, né, nem milhões, é bi, é uma coisa ter um sucesso, se ela tivesse colocado Gritting como single, bati a cinco, enfim, tem outras músicas que a galera gosta, como Bad Decisions, como Tote It, eu acho Tote It tão chata, eu não sei o que vocês vêem Tote It, sabe, enfim, né, mas a galera pedia também pra ela transformar em single, e graças a Deus ela não transformou, né, eu sou contra, mas seria uma boa escolha também, já que é uma música que fez muito sucesso, mas eu acredito que não tem tanta cara de single como Gritting e Be Alright tinham, mas só que não foram escolhidas, infelizmente. Suza Frye, gente, Ariana Grande ultrapassou 30 bilhões de stories no Spotify, créditos principais, ela se tornou a primeira artista feminina da história a conseguir ser feita e a quinta no geral, enfim, Ariana, gente, é uma potência, né, no Spotify, vocês sabem muito bem disso, né, muitas das músicas delas, né, gente, né, é uma das mais ouvidas da plataforma, né, muitas, muitas são uma das mais ouvidas da plataforma, ela tem o quê? O que ela lança dá certo, ela tem uma visão comercial super foda, imagina se ela trabalhasse ainda mais para os eras, né, porque tem muita música dela aí que foi sucesso e é, né, gente, por causa da divulgação e tem muitas que foram sorte do acaso mesmo, que ela não divulgou, que ela não trabalhou, que ela não fez script, não fez performance, não divulgou, não fez nada, e a música pegou, mesmo assim, tá, gente, uma boa colocação no chart, enfim, a Ariana merece muito bem, né, gente, todas essas marcas que ela vem conquistando, não somente ela, mas como a Olivia, como a Doja, enfim, sempre quando eu ver, a Anitta também, né, todas elas merecem muito bem fazer sucesso na plataforma, e é bom a gente ver que mulheres, né, a gente, estão dominando essas plataformas que antes eram dominadas por homens, que continuem aparecendo novas meninas aí, como a Olivia, como a Doja, como a própria Ariana mesmo, há uns anos atrás, e que, né, gente, cada vez mais aconteça essas coisas, né, a gente tem que ver as mulherada aí, tá, gente, lá em cima, no poder realmente onde elas merecem estar, enfim, tá? Bem, pessoal, Positions, tá, gente, a música, não o álbum, ultrapassou One Last Time, então, e agora é a sétima música mais transmitida, ou seja, a sétima música mais ouvida de Ariana Grande, é Hit, superando Hit, One Last Time, é uma das músicas mais lindas da Ariana Grande, o Creepy também, que fala sobre o fim do mundo, a Ariana, né, é, correndo a cidade pra ficar com o boy, aí no final, cai o meteoro, morre todo mundo, uma coisa bem Just Look Up, né, que foi o filme que ela fez, né, enfim, e Positions, né, também é uma música bem chicrete, com um creepy também bem legal, Ariana como presidenta, quem me der assim, eu já imaginou a Ariana como presidenta, é a mesma coisa da Inês Brasil como presidenta, né, eu vou abaixar o leite, de dois reais vai ficar pra cinquenta centavos, né, o pãozinho, de um real vai ser dez centavos, que delícia, é, votar a Ariana Grande no comando dos Estados Unidos, e botando Inês Brasil aqui, ô, fia, não tem, já pensou, gente, ai, eu, eu, dá um jeito de entrar nos Estados Unidos só pra botar na Ariana Grande, enfim, ai, meu Deus, bebe, são os ODM, mas estão bastante pensativos sobre isso daqui no Twitter, tá, pra quem não sabe, tá, gente, o perfil Next Album, a gente, é o antigo Positions, que foi até seguido pela Ariana e sua mãe, ou seja, a Ariana, quando tá pra lançar um álbum, ela vai dando pequenos spoilers, sinais, tá, gente, nesse perfil, ou seja, tá chegando aí o grande AG7 em breve, será que ainda esse ano? Eu apostei, né, várias vezes que o novo álbum da Ariana vai ser pro ano que vem, mas eu não descargo, tá, gente, né, de rolar, talvez esse ano ainda, né, enfim, pra quem não sabe, tá, gente, caso role, né, o AG7, o sétimo álbum de estúdio da Ariana, esse ano, vai ser um álbum com uma proposta totalmente diferente do Positions e do Thank You Next, e de outros álbuns da Ariana, ou seja, ela quer largar um pouco o pop que ela vem fazendo, e quer ir de vez no RB, no disco, em uma coisa voltada a coisas antigas, crássicas, ou seja, se o Positions, com várias faixas, porque o Positions é o álbum da Ariana Grande com a vibe mais crássica que tem, né, isso dá pra gente perceber em várias músicas e instrumentais, né, por exemplo, Motive tem uma batidinha um pouco atual, um pouco animada, mas uma coisa meio anos 80, Just Like Magic tem aquele toquezinho no início, uma coisa meio videogame dos anos 80, né, então várias músicas, Test Drive, Ocean Breview, My Tring, é, várias músicas, My Hair, várias músicas do Positions, tem uma vibe anos 60, 70, 80, isso a Ariana poderia ter trabalhado em possíveis scripts que não aconteceram, mas que nessa próxima era aí, né, caso ela lance um álbum novo com novas músicas esse ano, ela precisa urgentemente trabalhar bem a era, né, ou seja, dá pra ela gravar aí uns seis scripts mais ou menos, divulgar bem, porque esse álbum tem tudo, gente, pra ser um dos melhores álbuns da carreira dela, se não for o melhor, então bora ver se esse ano ainda tem fortes rumores que esse ano ainda a Ariana vai lançar um novo álbum, se vai ou não vai, só o tempo dirá, né, já que ela vai estar ocupada com The Voice, com a R.M. Bearing, que é a marca de maquiagem dela, né, que já foi lançada, né, com o filme que ela vai gravar, então não sei se a Ariana riscaria a lançar um álbum pra ter que trabalhar mais coisa ainda esse ano, né, e também nem vale a pena, porque a Ariana já não trabalha muito bem as coisas, e se for pra lançar pra não trabalhar, fazer só dois, três singles, como a Ariana vem fazendo, enfim, uma pena, né, fico tão triste pela era Positions, porque tinha tanta coisa legal, né, que poderia ter sido trabalhada ali, e a galera da internet também pedia tanto, né, POV, MOTIF, Just Like Magic, como single, e a Ariana simplesmente deu uma banana pra gente, ah, vocês querem? Vão continuar querendo, porque eu não vou sair da minha casa pra estar gravando creepy pra ninguém, mas bora ver, quem sabe nesse novo álbum dela ela não grave pelo menos quatro, né, quatro já seria uma grande evolução, ai, 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 muito obrigado pela companhia, fique com Deus, tá, gente, se sair usa máscara, não se esquece também do álcool gel, e amanhã eu tô de volta a partir das três, né, pra levar mais humor, mais diversão e formação pra você, fechou? É isso aí, fui, até amanhã, tchau, obrigado pela companhia de hoje, fiquem com Deus.